Olá pessoal, saí de Bologna hoje de manhã e vim aqui para a Modena! São 30 minutos de trem, é bem rapidinho, mas infelizmente está chovendo aqui em Modena, agora melhorou um pouquinho, mas estava chovendo bem forte. Não sei exatamente o que a gente vai conseguir ver aqui. Essa é a Piazza Grande, que é a praça principal da cidade onde fica o Duomo. E tem aquela torre ali, que é o símbolo de Bologna, que é a torre Ghirlandaio, que também é torta. E vamos ver o que eu consigo visitar aqui, porque o tempo parece que não está colaborando muito não. Para jantar aqui em Modena, eu vim em uma tratoria que é bem do lado de onde estou hospedada, bem aqui no Centrinho, e a minha ideia era comer pastas, mas eu vim no cardápio com esse escalope de porco. E não resisti, gente, ainda bem, porque está muito, muito bom. E destaque para o vinho da região, que, sério, está maravilhoso. O filé de porco com a dieta balsana, que estava maravilhoso, mas assim, veio pouco. Aqui é uma tratoria um pouquinho mais refinada, então é natural que venha em menor quantidade. Mas a gente compensa uma sobremesa, né? Eu pedi um salame de chocolate com creme de mascarpone e está divino, sério! Depois do jantar, dando uma voltinha à noite por Modena e a cidade está toda decorada para o Natal. Ainda, gente, final de janeiro e ainda tem a decoração. Está bem bonita! Olhem que graça o Palazzo Comunale, todo enfeitado para o Natal, gente! Está muito bonitinho, parece de conto de fado! É a última noite aqui em Modena e eu resolvi voltar no restaurante que eu comi aqui na primeira noite, que é bem do lado do Natal Espenade e que eu amei, amei, amei! Chama Il Dissonante e a pasta aqui estava ótima! A sobremesa também, então eu voltei aqui justamente para comer a mesma coisa porque estava muito bom! Outra coisa, o vinho da casa, ótimo! E os preços são bem ok! E no meu último dia em Modena, resolveu nevar, gente! Nevar a sério! Está linda! A cidade era fofa antes, agora então está mais bonita ainda! Aproveitei que está nevando aqui em Modena para conferir de novo a Piazza Grande, que é o ponto principal aqui da cidade. E se já estava linda só com a decoração de Natal, com a neve, agora parece efetivamente um conto de fadas, gente! É muito bonito! E assim, eu não mostrei muito de Modena porque na verdade não tem muito o que ver aqui em Modena! Tem aqui a Piazza Grande, inclusive aquele palácio ali, que é o Palazzo Comunale! Dá para visitar, tem algumas salas históricas que dá para visitar, mas não pode filmar! Vou colocar umas fotos aqui porque é bem bonito, tem uma visita guiada, enfim, é bem interessante! E o que é melhor é de graça, exceto aos domingos e feriados! Mas nos outros dias é de graça! E assim, tem a torre também, que também dá para subir e não subir, porque o que aconteceu? No primeiro dia estava chovendo, depois eu saí para passear aqui pela região, descobrir um pouco mais sobre o queijo da região, sobre o presunto, enfim, explorar o mundo da Ferrari, né gente? Realizar o sonho de dirigir uma Ferrari! E foi assim que eu passei os dias aqui em Modena! Aqui também foi onde nasceu o Luciano Pavarotti, então tem um teatro dedicado a ele, tem uma casa que é um pouquinho afastada da cidade, que era a casa dele também, então tem algumas outras coisinhas para ver aqui, mas não tem tantos pontos turísticos! Aqui o legal efetivamente é explorar mais essa questão dos motores, dos supercarros e, claro, da comida! Espero que vocês tenham gostado de passear em Modena comigo! Se inscreva aqui no canal que tem vídeo novo toda semana, tem vários destinos, tem muito vídeo da Itália aqui e, claro, acessa o blog que lá eu coloco sempre mais informações! Beijo! Tchau!